Fala, meus lindos! Mais uma vez aqui na Cidade Alfa. Hoje vocês vão conhecer essa novidade, essa casa novinha que acabou de entrar para venda aqui no mercado. Estamos no residencial Ceará 1, exatamente, pessoal, aqui na Cidade Alfa, vocês já conhecem, já conheceram também outras casas aqui. E essa propriedade está encravada em um terreno com 460 metros quadrados. São praticamente 15,5 metros de largura por 30 de profundidade. E de área construída, 404 metros quadrados. Mas tem um detalhe aí, 404 metros quadrados é da área verbada, mas tem algumas áreas que são adicionais, que como, por exemplo, a piscina, que totalizando com a piscina e algumas outras áreas que a gente vai conhecer, dará aproximadamente 445 metros quadrados de área total construída nessa casa. Uma casa imensa, com 5 suítes, e quem desenvolveu esse projeto foi a arquiteta Clarissa Vieira, pessoal. Aqui embaixo eu vou deixar as informações do Instagram dela. Pessoal, olhem só que fachada bonita! Bem leve. O que eu gostei dela é o seguinte, você percebe que os elementos utilizados aqui são bem discretos. Vocês já ouviram falar em luxo discreto? Pronto! Ao meu ver, é o sentimento dessa fachada. Por quê? Tons escuros, tons claros, elementos amadeirados. Temos aqui no acesso da porta aquela extensão também ali no pavimento superior. O revestimento em porcelanato do pavimento superior também, aqui nessa fachada da casa. Esse tom bege, bem discreto também aqui ao fundo das vagas da garagem, traz um conceito de quê? De leveza, de pouca informação, sem muita extravagância. Então eu achei super suave o conceito, a proposta dessa fachada. Eu não sei se vocês estão tendo esse sentimento e eu vou tentar levar isso naturalmente para as imagens, né? Você percebe que está com a fachada com linhas retas, aquele coroamento em tons claros ali em cima. Poucos detalhes, mas que traz, não deixa de trazer, na realidade, modernidade e aquele sentimento de algo atemporal. Aqui nas vagas da garagem, pessoal, você já percebe que temos um outro ponto positivo aqui na casa, que é o quê? Seis vagas ao todo. São três vagas cobertas, três vagas soltas. Então já é um detalhe a mais aqui na casa, geralmente a gente encontra sempre duas vagas, né? E duas vagas soltas, ficando quatro vagas ao todo, aqui no caso são seis. Outro detalhe também é que as vagas da garagem já têm a pré-disposição para você instalar o VI, a tomada, né? Para carregamento de veículos elétricos. Olha como ficou legal também aqui, pessoal, a leveza, né? Essa questão das colunas que temos aqui nessa área da coberta das vagas da garagem, como também temos duas colunas aqui nessa outra lateral. Cada lateral dessa tem dois metros de largura, né? Aqui tem um pouquinho mais de dois metros de largura e ali tem dois metros exatamente naquela outra lateral. Outro ponto também que me chamou a atenção, deixa eu descer por aqui, são os degraus que foram inseridos aqui. Naturalmente, como vocês estão observando, deixaram em concreto aparente. Mas, Tales, por quê? Poderia botar um outro estilo de piso e tal? Poderia. Mas, existe também uma demanda de mercado onde as pessoas que irão morar na casa, os novos moradores, querem também participar do desenvolvimento do projeto, de acordo com o projeto de interiores. Então, pode inserir aqui, de repente, um mármore, um granito, tanto nesses degraus como também no acesso aqui das vagas da garagem, na rampa, né? Então, isso daí vai ser algo naturalmente que vai ser inserido assim que chegar uma nova família e vai personalizar o interior do imóvel e acaba que, inicialmente, faz tudo isso daqui. Não é item caro demais, mas que certamente vai trazer ainda mais personalidade para o imóvel. Outro ponto também que a casa, ela está posicionada, pessoal, com a fachada poente. Então, o sol se põe lá e nasce lá na área de trás. E vocês vão conhecer um pouquinho quando a gente fala que a casa, ela é poente, né? A curiosidade, vocês vão perceber isso lá dentro do imóvel, o benefício que traz quando a área de lazer está lá atrás, né? Aqui, já temos o acesso da casa, pele de vidro, que nem vocês estão visualizando, vidros reflecta. Também já tem um projeto de iluminação na área externa aqui da fachada da casa e fechadura digital. Vamos conhecer o interior do imóvel. Tenho certeza aí que vocês estão aguardando. A porta, pessoal, é a porta totalmente em alumínio, ripado, em tons amadeirados, né? O pessoal tem utilizado bastante essas portas de alumínio. E uma curiosidade, o investimento para inserir ela, nessa porta pivotante, é mais alto do que você inserir uma porta em madeira, né? Na grande maioria dos casos, principalmente quando você pega um conceito de portas maiores como essa daqui. Logo aqui no acesso principal da casa, a gente já tem esse pé direito duplo e o ambiente interno da casa, no acesso, ele é separado em duas áreas. Então, temos esse ambiente aqui que é uma espécie de antessala, para você botar uns sofazinhos, uma área de recepção, uma área para você pode botar também uma cristaleira aqui, uma adega, algo relacionado. Aí você vai ter que conversar com o seu arquiteto. E na sequência, chegamos no segundo ambiente, né? Quer dizer, mesmo que alguém acesse ali, você não vai ter esse visual direto. Ou deixar a porta aberta, que muitas pessoas gostam de deixar as portas abertas, mas traz sim a sensação de mais privacidade para dentro do imóvel. Essa área de cá, pessoal, é uma área destinada à sala de estar, sala de jantar, ok? E na sequência, o coração da casa. Apenas esse primeiro ambiente que estamos aqui, ele é composto, já com aquele primeiro ambiente e o segundo ambiente, aproximadamente 45 metros quadrados. Então, quer dizer, é muita área, né, pessoal? Dá para colocar muita coisa aqui. Vale ressaltar que o piso é o porcelanato Bianco Grays, 1,20m por 1,20m. Aqui dentro é o polido e na área externa temos o acetinado. E aqui, gente, é o cantinho que eu considero o coração da casa. É onde você vai recepcionar, tomar com certeza aquele café da manhã. Almoçar, jantar. Você sabia que esse espaço gourmet, ele hoje está sendo mais utilizado do que uma sala de jantar numa casa? Já é feito um estudo de casa por alguns arquitetos. Arquitetos também que eu conheço que desenvolveram projetos. Eles conversam com os clientes deles. E essa área daqui, pessoal, você pode ter certeza. É uma área onde vai ter muita vida e as pessoas vão curtir diariamente. É aquela sensação de estar fora da casa, não é verdade? Já temos aqui uma bancada, um ponto com água. Olha só que torneira legal, monocomando também que foi inserida aqui. Muito linda. A bancada em nanoglés branco, revestimento em porcelanato. Já temos aqui também uma churrasqueira a gás da linha Fischer, campeã. Como eu havia dito, aqui as soleiras que temos aqui. Divisão está sendo com acabamento em nanoglés branco também. É uma pedra que vocês sabem que não é barata. E a piscina, super generosa também, pessoal. Pouco mais de 2,20 metros, 2,5 metros, aproximadamente, de largura, por 7 de comprimento. Temos a área da prainha e também com projeto de iluminação RGB. Preste atenção aqui nessa fachada posterior. Foi inserido também o guarda-corpo. Assim como já temos na área da fachada, a área frontal, com vidros reflecta também. E toda essa área interna, essa área posterior da casa, pessoal, você já observa que ela contextualiza também com a fachada. Tons escuros, tons claros, esse tom, um bege, tom terroso. Eu não estou conseguindo definir aqui direito. Olha só como ficou leve e ficou gostoso esse ambiente, né? Além disso, já foi inserido toda a grama aqui nessa área. Nesse ambiente aqui, pessoal, temos o lavabo, só que ele está com uns itens aqui de piscina. Ele tem aproximadamente uns 2,5 metros, 3 metros quadrados, né? Ponto de água. Não vou conseguir mostrar agora que está cheio de itens, está meio bagunçado aqui agora. E esse cantinho, que não poderia faltar, que é a área da ducha, né? Um chuveirão. Na verdade, ele já tem aqui como se fosse uma cascata. Deixa eu ver se está ligado aqui. Olha só. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. É gostoso. É uma cascata, né? Na realidade. Já com piso em porcelanato amadeirado e as bordas, pessoal, com acabamento, foi feito o quê? O nano glass branco. Olha como ficou legal esse ambiente de circulação na lateral da casa. Então aqui você imaginar colocar uns sofazinhos de chuva e sol. Imagine tomar um vinho aqui recepcionando com boa música, com a família curtindo a piscina, né? Muito bacana. E direto aqui temos acesso às vagas da garagem. Eu quero apresentar aqui a vocês o seguinte, esse outro acesso aqui, já que estamos aqui para vocês conhecerem. Essas esquadrias aqui, pessoal, vale ressaltar que todas elas da casa são do piso ao teto, é uma esquadria premium, né? Ela dará acesso à primeira suíte que fica no pavimento inferior. Mas essa suíte, ela pode ser um escritório também. Mas, Tales, por que essa varandinha? É isso que eu vou explicar. Aqui, essa área da suíte interna, de antemão, ela tem aproximadamente 15, 16 metros quadrados, ok? O banheiro. Olha só como o banheiro ficou legal, pessoal. Totalmente em porcelanato branco, acetinado. Olha as pastilhas que foram inseridas ali, onde tem um lixo também. Vale ressaltar que o aquecimento aqui dos chuveiros, dos pontos de água, é através do boiler solar, não é chuveiro elétrico. Outro ponto também, eu já estava observando, tem os armadores, né? Para você colocar rede, não precisa quebrar. Aqui na região a gente gosta muito de rede, rede arretada. Até eu gosto, gosto de verdade. E aqui temos essa varandinha, que dá para você colocar também um sofá. Então imagine só, vem aqui comigo. Você está aqui na Cidade Alfa, quer recepcionar um cliente seu, um fornecedor, quer ter uma reunião, não vai querer estar no escritório, descer para a Fortaleza, algo relacionado. É só recepcioná-la aqui. Ele estaciona o carro aqui, ali, vem para cá, não precisa acessar a sua casa e você consegue atendê-lo tranquilamente aqui no seu escritório. Percebe? Não vai acessar a sua casa, não vai invadir a privacidade da sua família. E aqui você consegue resolver tudo, bater um papo aqui nessa área externa também. Olha só que gostoso. E se achar ainda melhor, nessa área daqui você pode simplesmente fechar com uma cerca viva, que ainda assim a pessoa não vai ter visual para o lado interno da sua casa. E então, é arretado, não é? Então assim, eu gostei muito dessa solução. A casa respira, você consegue fazer muitas coisas aqui nela. Vamos acessar aqui o interior dela novamente? Vem aqui comigo. Retornamos aqui para aquela antessala, logo um acesso principal da casa. Mais uma vez, a área gourmet. Aqui, à minha esquerda, já temos um lavabo. Olha só, bancada em silistone. Muito legal. Também com ventilação, correto? Uma curiosidade, você sabia que lavabo você não precisa ter janela? O plano diretor, o alvará, ele permite você ter um lavabo sem janela. E esse daqui ele já tem. Chegamos aqui na cozinha, pessoal. A cozinha tem aproximadamente 16 metros quadrados. Olha só. Totalmente em porcelanato branco. O que eu gostei bastante... Olha só, quase que a porta bate. Deixa eu fechar aqui que eu acho que fica melhor. O que eu gostei bastante, pessoal, é o conceito dela. Observe que ela é uma península, bancada em nanoglaze branco. Dois pontos de água. Aqui que fica o ponto de gás para você colocar aqui o cooktop. Então já temos essa outra bancada que dá para você colocar umas cadeirinhas para ter aquelas refeições rápidas também. E a comunicação dela com a área gourmet e com a área da sala de estar. Ponto positivo para o imóvel. E para quem está buscando uma cozinha um pouco mais reservada, sem abrir mão da comunicação, essa daqui atende, sem dúvidas. Vamos conhecer aqui a área de serviço. Olha que legal. Bem ampla, né? Esse ambiente aqui, pessoal, ele é composto por aproximadamente uns 5, 6 metros quadrados. Vou colocar a máquina de lavar, bastante armários, né? E aqui chegamos no quarto para funcionário com aproximadamente 9, 10 metros quadrados. E o banheiro também está trancado porque ele não tem, tem alguns itens de, alguns materiais aqui de construção. Então está ali ainda guardado. E o corredor, como eu havia mencionado, com 2 metros de largura que também leva para a área frontal da casa. E eu estou só observando você assistindo aí na sua casa, ainda não curtiu o vídeo, não se inscreveu no canal, faço negócio desse não, pelo amor de Deus, viu? Curte o vídeo, se inscreve toda semana, pessoal. Tem vídeo novo. Aqui, no acesso da escada, a gente se depara com o quê? Com essa grande base aqui que já foi inserida. Olha só a solução que eles fizeram. Aqui, dá tranquilamente para você colocar uns adornos de decoração, personalizar. Toda ela foi feita com acabamento em nanoglass, os degraus em nanoglass branco. Vocês sabem que não é uma peça barata, uma pedra barata, na realidade, me desculpe. E vale ressaltar também que a pele de vidro, pessoal, ela é maxi-a. Talvez, o que é isso? É quando você consegue, de fato, abrir ela para gerar a ventilação, né? Então, isso aqui, gente, é ponto positivo também para o imóvel. Às vezes, a gente se depara com pele de vidro, mas ela é de esquadria fixa. Você não consegue abrir. Isso é um custo maior, é uma outra tecnologia, é um investimento maior. E na casa, você já encontra esse tipo de pele de vidro. Vale ressaltar também que o guarda-corpo, as folhas, são peças únicas. Olha só, estão praticamente 1,5m, quase 1,80m, 10mm. E também as torres em assinox. Não foi inserida ainda essa outra peça. Eu não sei se quebrou, algo relacionado. E eles vão inserir ainda aqui nos próximos dias. E esse corredor aqui, pessoal, tem 2m por 7, né? Você vê que ele é bem largo, né? E aqui, nessa lateral, tem esse recuo, que nem vocês estão observando, que é para você colocar exatamente um imóvel projetado, um ponto de apoio. Você colocar um frigobar, se você achar interessante, uma pipoqueira, alguns lanchezinhos rápidos, você pode deixar aqui também, para não ficar toda hora tentando descer para o pavimento inferior. Porque o caba anda aqui só danado, né? Para chegar lá na cozinha. E aqui, gente, já temos a primeira suíte. No pavimento superior, são 4 suítes ao todo, né? Aqui, chegamos na primeira suíte. E eu quero que vocês observem isso aqui, pessoal. 15m², apenas essa área, ok? O banheiro, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento do banheiro do pavimento superior. Bancada em silestone, branco, porcelanato branco nas paredes, revestimento também. E um dos pontos que se destacam aqui dentro das suítes é o quê? Essas esquadrias do piso ao teto da linha Premium que temos aqui. Olha isso daqui, que legal. Essa imensa varanda. Todas as suítes, pessoal, se conectam. Estamos aqui com a suíte 1, suíte 2, tem a suíte 3 e tem a suíte principal. Então, essa varanda, ela leva, inclusive, para o outro lado da casa. E não sendo suficiente, ainda foi inserida uma varanda aqui por cima das vagas da garagem. Essa daqui, eu posso lhe falar, é uma varanda do pôr do sol. Imagine você aqui, 5h30 da tarde, 6h da tarde, o sol se pondo. A coisa mais linda, né? Que fica você tomando um vinho, apreciando. Visual aqui para o verde. Tem bastante verde aqui também já nos lotes vizinhos, né? Olha só, o paisagismo também da casa vizinha, ela agrega valor, inclusive, para essa casa também. Olha como fica legal. Então, você tem bastante espaço aqui, pouco mais de 20 metros quadrados, para você personalizar do jeito que achar interessante. Vamos conhecer aqui as outras suítes. Pode acompanhar aqui comigo. Já temos iluminação também aqui, nessa coberta, nessa área em balanço que temos aqui dessa varanda. Ela fica logo aqui ao lado, pessoal. Olha só. Possui a mesma detrás de uma caminheira. Aqui, aproximadamente 16 metros quadrados, com o mesmo padrão de acabamento. Tanto na área onde você vai pegar a cama, quanto também na área do banheiro. A terceira suíte, na sequência, já é essa daqui. Também identifica as altercores. Mesmo padrão de acabamento, mas talvez ela tenha um visual para a área do fundo da casa, né? Então, o fundo do lojo correspondente, que fica bem pertinho aqui, a praça do condomínio. E vamos agora conhecer a suíte principal da casa, a suíte mágica, pessoal. Para isso aqui, aproximadamente 18 metros quadrados. Também esquadrinhas, um filtro, um hotel, um visual que eu havia mencionado, né? Você tem um visual aqui, tem um ódio correspondente aqui, então pode, um futuro próximo, porque aqui também uma casa. E a praça fica bem pertinho aqui dessa casa. Uma das praças do condomínio, né? Tá vendo aqui, vai estar a verde, né? Sempre é muito bem-vindo você ver na sua casa e próximo da sua casa. Antes de conhecermos aqui a suíte, dá só uma olhadinha aqui na varanda, que eu havia mencionado. Olha aqui. Olha a extensão que temos. São mais de 20 metros aqui para você caminhar. Imensa, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o interior da suíte principal. Aqui é a terceira suíte, que vocês acabaram de conhecer. Suíte principal também. Ok. Já temos um espaço no posto, com aproximadamente 10 metros quadrados nessa área. E a área do banheiro. E o banheiro aqui, dessa vez, você vai ter uma hidromassagem dupla. Então, para quem gosta de tomar um vídeo, relaxar um pouquinho, chegou em um dia cansado, que vai ter um hidro como terapia. Essa daqui é uma área, vai mexer no emocional. Bancada, em silestone branco, duas cubas, as pastinhas que foram utilizadas aqui. Olha, ficou legal. Muito bonito, né? Esse revestimento também, achei muito legal. E aqui, a área do banheiro. Então, vai colocar um index, né, que é o low-bots. Você vai personalizar como é que faz tonado, metais em tons escuros, tons para piadas. Vai depender da personalização que ele tem que estar de casa. E vamos ficando por aqui. Não deixe de dividir o vídeo, pessoal. Se inscrever no canal, está recebendo vídeo toda semana. E lembre-se, o método quadrado mais valioso é aquele que se encontra com as pessoas que a gente ama. Quer visitar esse canal pessoalmente aqui embaixo, tem nossos contatos e o valor do irmão. Valeu! Tchau!